Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso livro de português, o Caderno 1. E vamos começar aí com um textinho chamado Sono Pesado, tá? Que é na página 11 aí. Então, toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas, há um enorme elefante. Ele tem essa manta, essa mania, todo dia vem aqui. Senta em cima de mim e começa a ler gibi. O sono que estava bom fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com o bichão aí sentado? O meu pai não vê o bicho, deve estar ruim da vista. Podia me deixar dormindo enquanto ia no oculista. Espera um pouco, papai. Não precisa ser agora. Daqui a cinco minutos o elefante vai embora. Mas meu pai insiste tanto que eu levanto carrancudo. Vou para a escola que remédio com o bicho nas costas e tudo. Bom, para quem não sabe o que é carrancudo, tá? É que está com carranco, ou seja, está mal-humorado. Então, esse texto aí é de Cláudio Tebas. Nós vamos conhecer aí um pouquinho do autor. Ele é educador, escritor, palestrante, publicitário e palhaço. Cláudio Tebas coleciona prêmios e números expressivos em sua carreira. Mais de 700 mil livros em todo o Brasil. O livro Amigos do Peito reúne poemas que foram musicados, dando origem a um divertido show para crianças e um CD. Então, vamos fazer a interpretação aí sobre ele. No poema, no eu lírico, a voz que se manifesta no poema vivencia uma situação muito comum do cotidiano, acordar para ir à escola. Como o filho se comporta ao ser acordado pelo pai? Qual a justificativa dada pela criança para não se levantar? E o que o enorme elefante pode representar nesse poema? Então, agora, vou passar para o número dois. No trecho do poema, indique cada um dos elementos apresentados. O que é rima, estrofe e verso. Lembrando que nós já tivemos essa aula. Então, vocês podem dar uma olhadinha aí para responder. Agora, associe a definição de cada um desses elementos. O que é rima, o que é estrofe e o que é verso. Então, vocês vão colocar a letra correspondente de cada um. Após relembrar esses elementos, responda as questões. Quantos versos e quantas estrofes o poema apresenta? Copio do poema, dois pares de palavras que rimam. O eu lírico e o poeta são a mesma pessoa? Bom, então agora eu vou dar uma pausa para vocês responderem. Depois eu vou voltar com a correção. Então, todo mundo parando o vídeo, fazendo a atividade. Depois que terminar a atividade, volta para o vídeo para ver a correção. Tá bom? Então, gente, agora que vocês já responderam, vamos fazer a correção. Número um no poema, o eu lírico. A voz que se manifesta no poema vive em cima uma situação muito comum do cotidiano. Acordar para ir à escola. Como o filho se comporta ao ser acordado pelo pai? Ele não quer se levantar, pois ainda sente muito sono. Qual a justificativa dada pela criança para não se levantar? Bom, na segunda estrofe, o eu lírico afirma que tem um elefante sentado nas costas dele. E o que o enorme elefante pode representar no poema? O sono, né, gente? O eu lírico sente que o eu lírico sente ao se levantar. Não é que tem realmente um elefante sentado nas costas dele. Sim, que ele está se sentindo tão cansado, com tanta sonolência, que dá a impressão que tem um elefante em suas costas. No trecho do poema, indique cada um dos elementos apresentados. Então, rima, né? Vamos começar com a rima. Ó, toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta. Está na hora de acordar. Então, chamar, como acordar aí. Os finais são iguais. E está fazendo aí a rima. E a estrofe? A estrofe, gente, é o bloquinho todo aqui de linhas, né? E o verso? O verso são as linhas do poema. Então, cada linha desse poema indica um verso. Agora, associe a definição de cada um desses elementos. Rima é a semelhança de sons presentes, geralmente, no final dos versos. E estrofe é o conjunto de versos, que é o conjunto de linhas. E o verso é cada linha do poema. Então, após relembrar esses elementos, responda as questões. Quantos versos e quantas estrofes o poema apresenta? O poema apresenta 28 versos, ou seja, 28 linhas, dividido em 7 estrofes, que são 7 bloquinhos diversos. Copia do poema dois pares de palavras que rimam. Possibilidade de resposta, que eu vou deixar aqui para vocês. E levante e elefante, aqui e gibi, pesado, sentado e vista com oculista. Essas aí são algumas das rimas do poema. Agora, vamos para a página 8. Nomes em versos, tá? Vamos agora à leitura de mais um poema. Os versos, dessas vezes, trarão o questionamento da vida do eu lírico. Com o título Nome da Gente, vamos descobrir que questionamento é esse. Então, Nome da Gente. Por que que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que que o jacaré não se chama crocodilo? Eu não gosto do meu nome, não fui eu quem escolheu. Eu não sei por que se mentem com o nome que é só meu. O neném que vai nascer vai chamar como padrinho. Vai chamar como vovô, mas ninguém vai perguntar. O que pensa o coitadinho? Foi o meu pai quem decidiu que o meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Então, esse poema aí é do Pedro Bandeira. Nós vamos conhecer um pouquinho desse autor. Pedro Bandeira nasceu em 9 de março de 1942, na cidade de Santos, São Paulo. Ele é o autor de literatura juvenil mais vendido no Brasil. Na capital paulista, estudou ciências sociais. Foi professor de literatura brasileira e portuguesa. E também trabalhou como ator, diretor, cenógrafo de teatro profissional e com teatro de bonecos. A partir de 1983, Pedro Bandeira dedicou-se inteiramente à literatura. Então, vou pedir para vocês que façam como tarefa a página 9. Anotem aí. Página 11 e página 12 para corrigirmos na próxima aula. Então, página 9, página 11 e página 12 para corrigirmos aí na próxima aula de português. Tá bom? Até lá! Página 11 e página 12 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 e página